Comprei o fucking fight back Gente, independentemente da fase do Flamengo, o jogo de ontem é emblemático para esse Fluminense. Mas você tem uma coisa que você fala aí de três meses. Isso. O Fluminense... É desde o ano passado, né? O Fluminense hoje joga o futebol, talvez, mais vistoso. Sim. Ou que mais chega e perde no desagradar, o que a gente fala, de ter a bola, de criar, de se impor pela bola. Mais do que os três meses, pelo trabalho, pela duração do trabalho. Sim, sim. O Palmeiras é o mais sólido pela duração do trabalho. Desde 2020. O Flamengo não consegue fazer porque nenhum trabalho dura. Não. Nenhum trabalho dura. Quem vem, se sai. Mesmo quem ganha, né? Quem não vem, se sai. Ah, o Rogério ganhou, né? O Rogério é campeão brasileiro, o Rogério tem estadual. O desempenho não estava legal. Outra competição. Ah, mas aí ele não agrada, ele brigou com a comissão, ele foi fritado, tentaram derrubar o... Então sai também. O Domi é porque não deu certo, porque contrataram, achando que, como o cara era auxiliado do Guardiola, ninguém conhecia, e é verdade, ninguém conhecia. Olha com todo respeito. Mas era, mas a ficha dele, pô, impressionou. Então assim, é um trabalho que muda toda hora. E não está difícil, né? Não está difícil olhar para o lado e entender como é que se faz futebol. Rapaz, o time do Flamengo nem se joga. Olha o elenco deles, porque se você para para comparar, do 1 a 11 e até o banco, o Flamengo individualmente, não pelo que está jogando agora, mas individualmente, você sempre vai pensar alguém do Flamengo. Agora, olha como... O Bubu listou ali, né? Eu estava anotando aqui os mais velhos. Tem Fábio, Cano, Marcelo, tem Ganso. Tem Ganso. Você olha na letra fria ali, todo mundo ia preferir alguém com mais qualidade do Flamengo. Agora, olha o que o cara faz. Você olha para o lado, o que faz? Porque tem uma sequência. Porque alguém acreditou no trabalho, alguém acreditou no projeto. Ninguém demitiu porque perdeu um jogo ano passado e a torcida vai... O Diniz, em algum momento, ele foi vai errado pela torcida do Fluminense. Sim, claro. Chega. Sabe, que a ideia demora. E durante o ano passado? Hoje tem uma sincronia ali entre a ideia de jogo do Diniz e a torcida comprou o barulho. Mas a coisa demora a acontecer. No Flamengo, não. No Flamengo não tem um trabalho assim. Não tem um trabalho longevo para ser sólido como o do Abel, nem longevo para jogar a bola que o Diniz joga. Então, assim, não é difícil entender também porque a coisa não acontece. Pedro, eu vou te falar, o maior adversário do Flamengo não é o Palmeiras, não é o Atlético Mineiro, não é agora o Fluminense. O maior adversário do Flamengo é o Flamengo. O Flamengo é o Fluminense. É o Flamengo, é o Flamengo internamente falando, porque é o seguinte, mesmo que a gente, eu sempre falei essa diretoria com relação a contratações, com relação a mercado, com os jogadores que vão buscar, as peças que trazem, realmente quando traz dificilmente a gente olha aqui e fala, pô, o Flamengo errou, hein, pô, trouxe um jogador. Mesmo que depois acabam não dando certo, na hora que contrata você concorda, não vai dar certo, depois acontece. Mas a questão da administração dos treinadores, o Flamengo, com o elenco que tem desde 2019, esse elenco que foi subindo, crescendo, aliás, é um pouco antes, né, mas a coisa floresceu mesmo em 2019. O Flamengo poderia ser, assim, é uma hegemonia, o Flamengo, o Palmeiras ali e tal, e o Flamengo poderia ter mais títulos do que ele tem, poderia ter alçado voos maiores do que ele alçou, mas ele não faz isso por quê? Porque cada hora é um treinador, porque os caras contratam um treinador, aí um vai embora, aí contrata o outro que comete a atrocidade de contratar um auxiliar, com todo respeito, o Domi pode se tornar daqui a pouco o melhor treinador da história do futebol. Mas naquele momento ele era um auxiliar, ah, mas porque é europeu, porque a mentalidade é europeia, porque trabalhava com o Guardiola, gente, pelo amor de Deus, de onde tiraram aquilo? E a gente tentando entender que o cara tinha coisas boas, mas não dava. Aí você tira o Domi, aí você traz o Renato, era pra ser a bandeira dessa administração lá no começo, aí o Renato não aceitou, aí depois aparece o Renato, aí o Renato vai, leva o time, aí o time ainda com dificuldades físicas, problemas e tal, que depois vieram à tona, né? Ele ainda chega ali no final da Libertadores e tal, aí o André Azerra, gol, se ganha ele fica, se perde ele sai, então também falta convicção, o cara saiu, aí vão atrás de novo do Paulo Souza, e nisso tudo sempre o Jorge Jesus, Jorge Jesus, tenta o Jorge Jesus, toma a porrada do Jorge Jesus, é não do Jorge Jesus, é sim do Jorge Jesus, Jorge Jesus vem pro Brasil e fica de urubu em cima do Paulo Souza. Gente, pelo amor de... Aí vem o Dorival, aí o Dorival dá certo. Aí não, mas agora deu certo, mas não deu tão certo quanto a gente queria. Aí o Rogério Senna é campeão, mas também não dá, o que você falou, né, Pedro? Então assim, cara, a gestão de treinadores desta diretoria do Flamengo, ela é desastrosa, ela é horrorosa, é um pavor. Ô Mauro, hoje, hoje, você, diretor do Flamengo, dirigente, você manteria o Vitor Pereira e se mantivesse, o que você faria pra dar ao Vitor Pereira uma chance de melhorar o trabalho no Flamengo? Se eu fosse presidente do Flamengo, o Marcos Braz não seria vice-futebol, não teria esses três gerentes lá, não teria um monte de gente lá dentro, o Flamengo Soldado, que era do Centro Inteligente, nunca seria gerente de futebol, não sei o que ele faz lá no Flamengo, já teria mudado esse negócio todo, ia colocar gente preparada ali, esse seria o meu desafio. E seja o Vitor Pereira ou qualquer outro técnico, ele ia ter autonomia sobre os jogadores e os jogadores iam ter que respeitar o clube. O jogador não pode ser maior que o clube. Dá pra ter isso? É isso que eu pergunto. É claro que dá. Brasil, dá. É claro que dá. Desde que o dirigente não seja amigo do jogador, não passe a mão na cabeça do jogador. Tem uma relação como o presidente do Flamengo prometia quando ele era candidato, que ele falava, não, nas minhas empresas eu sempre tive uma postura, é profissional, o que eu falo é cobrança profissional e hierarquia. O que tem dentro de uma empresa? Você trabalha na empresa, o cara ali é o chefe, é o presidente, é o CEO, sei lá o quê, é ele que manda. Você tem que fazer o seu trabalho, seja você o cara da faxina, do cafezinho ou o cara aqui do time. Você tem que fazer bem no seu trabalho. E no Flamengo não é assim. Ontem os jogadores não tiveram que dar entrevista, passaram direto, quer dizer, é muito cômodo pra eles, ninguém tem que explicar pro torcedor o papelão que eles fizeram dentro de campo, que não é só o técnico. O técnico não controla os jogadores ali com, sabe, com joystick, não. Os caras estão em campo jogando, tomando decisões erradas. Alguém acha que foi treinado pra jogar daquela maneira? Por que que oito dias antes o mesmo time jogou de outra forma totalmente diferente? O que que aconteceu? Nenhum deles teve que explicar, nada acontece. Eu não teria renovado alguns contratos, já nessa temporada. Então eu faria muita coisa diferente. Então é difícil falar, porque se eu fosse o dirigente, poderia até errar tudo, mas eu faria tudo diferente. Tudo diferente. Se ele dá certo ou errado, eu não sei. Só na prática eu ia saber. Então é difícil falar sobre uma situação que eu não seria, eu não permitiria essa situação, ou renunciaria se eu não conseguisse, porque não adianta. Então é difícil. Agora, eu nunca pedi a permanência do Vitor Pereira em torno de defesa. Eu defendo o direito de todo técnico fazer um trabalho se ele for contratado praquilo. Pode ser o Sene, pode ser o... Você falou de todos. Pode ser o Paulo Sousa, pode ser ele, pode ser qualquer um. O Renato. O Renato acho que não tem qualidade pra ser técnico do Flamengo. O patamar do Flamengo Taro não pode ter um técnico dos anos 90, um técnico meramente intuitivo, que fala de DVD. É esse o problema. Se nós voltássemos no tempo, nos anos 90, o Renato podia treinar o Flamengo. Mas em 2023 não dá mais, amigo. Como acho que não dá mais pro João Santana, não dá mais pra vários caras que já fizeram sucesso no passado. A coisa mudou. Mudou completamente. Isso independentemente de nacionalidade. Não dá mais pra ele continuar. Óbvio que não dá, mas chegou um ponto que é insustentável. E o grande erro que comete o Flamengo aí, envolve a sua torcida em grande parte, é continuar no eterno sábado de aleluia, que foi agora, esse agora. Só malhando um Judas. Mas tem vários Judas pra serem malhados. Alguns vão pra dentro do campo. E eles só batem no mesmo cara, que é o técnico. Quer o próximo? Quer a bola da vez? Não vai ser o Jesus? Então o cara já se prepara. Prepara o lombo que vai apanhar. O cara já chega. Primeira derrota. Juntas e o Jesus é tudo pra apanhar. E não para nunca. Entendeu? Então isso nunca vai acabar, enquanto não tiver realmente impulso, comando, liderança. Por exemplo, o jogo de ontem. Será que esses jogadores todos do Flamengo, eles merecem fazer parte de um elenco que paga em dia, que não atrasa salário, que tem estrutura, que disputa títulos importantes? Será que todos fazem por merecer? Qual vai ser uma avaliação técnica mais profunda do comportamento dos jogadores? Isso não existe. O técnico vai chegar, ele vai chegar. Resolve aí, amigo. Toma aí, dá seu jeito. O Orival chegou assim. E aí o que eu falo? Se for o Tite, por exemplo. Hipótese, tá? Ah, o Tite tem problema com o Gabigol. Bom, primeira coisa, ele vai resolver esse problema. Ele vai conversar com o Gabriel, vão fazer as pazes, vão tentar se unir ali e vai trabalhar. E vai agradar o Gabriel. Ele não é bobo. Ele não vai bater de frente com o cara. E vai ser parceiro de todo mundo. Como ele já fez no Corinthians, como ele tentou fazer a seleção. Errando e acertando. É o que ele vai fazer. E é o que é o único jeito, porque os caras têm uma força muito grande. Detalhe, boa parte da panela se foi, mas continua a mentalidade entranhada. Agora, é claro que agora não tem condição. Agora, repare, qualquer técnico que venha de fora, que tenha uma mentalidade diferente, que põe-se de uma outra forma, que seja mais direta nas críticas, na cobrança, que queira mudar a forma de jogar, eles barram dos mesmos problemas. E as alegações são até engraçadas. Ah, por que o time não pode jogar? Então o Flamengo vai jogar sempre da mesma maneira. Aí você vê caras que entraram durante o jogo, como o Everton Ribeiro, em péssima fase. É um remanescente de 2019. Será que é só a culpa do técnico? A má fase do Everton Ribeiro? O passe errado dele que originou o primeiro gol do Alcas? Não é só a culpa do técnico. Aí tira o Vitor. Bom, e o outro? Não interessa. Vai continuar a mesma coisa. Então eu acho que o problema é da estrutura e não vai mudar. Isso não vai mudar. Não vai mudar. Agora, o torcedor que pede relação profissional entende o seguinte. Se fosse o Beto profissional, o técnico, fosse quem fosse, teria respaldo, jogadores iriam cair, pessoas lá de dentro que não funcionam seriam dispensadas, e outros seriam contratados. Mudaria tudo. Talvez passasse um ano de revolução sem ganhar nada. Mas... Arrumaria a casa. Arrumaria a casa. Provavelmente arrumaria a casa. Agora, é isso que eu pergunto. Tem como o jogador cair? Eu concordo com o Mauro quando o jogador tem que ser muito questionado, quando o dirigente tem que ser muito questionado. Agora... Questionar o jogador não significa obrigatoriamente mandar todo mundo embora. Sim! É que todo mundo tem que ser questionado e cobrar. Mas porra, que jogo é esse? É ridículo. Vamos imaginar o seguinte. Hoje, eles mandam embora o Vitor Pereira. Ok. Quem vai amanhã falar com os jogadores lá? Vai o presidente? Vai o vice-futebol? Falar que eu falo não é falar, pô, garotão, não deu. Não é isso, não. É falar grosso. Falar, cara, o que vocês fizeram em campo? O técnico foi embora. Vamos resolver aqui agora. Porque, cara, a indolência do time... Apatia... Peraí, aquilo ali não é... O Fabrício Bruno, no intervalo, saiu e ele falou o quê? Não foi isso que o técnico treinou, não foi para isso que ele preparou a gente. Não foi isso que ele pediu. Estão fazendo tudo errado. Ele falou... Não é só o Vitor Pereira. Ou seja, o próprio jogador está dizendo, peraí, nós não treinamos isso aqui. Então, por que estão jogando assim? O que está acontecendo? Antes do primeiro gol, já tinham acontecido jogadas, assim, de uma total passividade dos jogadores do Flamengo. É isso que eu queria entender o porquê. É lógico que eu não vou entender, né? Quem tem que entender é quem é o dirigente, tem que ir lá para cobrar. E os caras que não entendem. No ano passado e agora? Eles têm que chegar e cobrar. Alguém cobra? Não cobram. É a relação de paternalismo, gente. Os jogadores são tratados como se fossem bibelôs. Inclusive, na pandemia. Se você lembrar, o Flamengo mandou embora vários funcionários no início da pandemia, mas no início não queria mexer com nada dos jogadores, nem com nada. Alguns clubes reduziram o salário, aquela situação toda. O Flamengo foi um cuidado com os jogadores. Eles têm um medo de mexer com os caras, que é impressionante. É isso. É isso. Vira brodagem. Aí não funciona mesmo. Não tem lugar nenhum.